Bota só mais meio copo d'água pra poder dar certo Meio copo Pronto Bota lá Agora Já tá ok Agora te desliga Tira da tomada Tira o copo Certo Pega dois copos pra mim e um pra tu Pega um copo mesmo Pega um copo grande Não Pega um de alumínio pra mim Certo Reapta pra mim e pra tu E vai deixar guardado Porque eu vou também Tá certo Agora bota pra tu Isso Agora vai guardar o resto Isso Volta aí de novo Trai de novo Trai de novo Bota aqui Tô dizendo que ficou ruim Não, não ficou ruim Ficou ótimo Bota só uma coisinha Tirei de novo Bota tudo dentro Isso Você vai botar mais Cinco colher de açúcar Cheia Porque essa Colherinha pequena Bota mais cinco colheres de açúcar Bota aí Você botou bem pouquinha Meia colherzinha E não adoçou Bota Cheia Aceita aí Duas Isso Pode estar Três Quatro Cinco Bota mais duas Seis Sete Pronto Agora deu show Você vai pegar Fazer aquele mesmo processo Só pra bater o açúcar Pronto Pronto Show Tiro da tomada Mesmo processo Bota nos copos Bota no meu Isso Agora guarda o outro Fecha a tampa Tá nervoso Pode não Não ficou muito doce Mas ficou bom Ficou ótimo Não muito doce Nem muito amargo Ficou no ponto É mais de açúcar Ficado de apete a tampa Então Ficou doce Tá nervoso